Seja autêntico. É algo que hoje nós escutamos com bastante frequência. Existe uma certa busca por uma autenticidade. Acontece que, por vezes, essa autenticidade é mal compreendida. E eu tenho falado para você que nós precisamos nos deixar guiar pela palavra de Deus em tudo aquilo que fazemos. E hoje nós estamos aqui, encontramos Jesus completamente dependente do Pai. E aqui está, então, podemos dizer, o segredo do bom êxito. Então, em cada empreendimento, em cada movimento, em cada decisão. Porque Ele faz sempre o que vê o que o Pai fazer. O Pai trabalha sempre, então o Filho também trabalha. Ele decide sempre conforme a vontade do Pai. Ele julga conforme o juízo que recebeu do seu Pai. E nós, por nossa vez, tantas vezes compreendemos isso de maneira equivocada. Quando que somos autênticos? Quando rompemos. Quando fazemos a coisa do nosso jeito, aí o mundo diz, ah, isso é autenticidade. Acontece que a palavra diz também que não existe nada novo debaixo do céu. Então, quantas vezes a pessoa vai chegar aqui e vai dizer, ah, porque eu descobri um método novo. Porque eu descobri algo novo. Porque eu fiz uma descoberta. Se aquilo que ele está pregando e ensinando é verdadeiro, tenha certeza, a Sagrada Escritura já falou disso muito antes. E se não é verdadeiro, se é mentira, ele está apenas dando uma embalagem nova para algo que Satanás também já apresentou. Não existe nada novo debaixo do céu. Nada. A palavra criou tudo, Deus criou tudo com o sopro de sua boca. A palavra é a fonte de todas, então, de toda a criação. E Satanás faz, então, as suas caricaturas. Mas veja que, então, ser autêntico. O sentido da palavra é ter a coragem de ir contra a corrente mundana, sem medo de ser cancelado. Quanto nós temos escutado essa palavra também, o cancelamento. Ou você pensa conforme aquele grupo de pessoas, ou você pensa conforme a grande mídia, ou você se comporta conforme os magnatas, aqueles que detêm o poder, ditam. Se queremos ser verdadeiramente autênticos, nós precisamos pautar as nossas decisões na palavra. Mas por que, irmã Maria Raquel? Porque aqui está a verdade revelada. A verdade revelada. Nós caminhamos sempre ali entre a verdade e a mentira, o belo ou o feio, o que é bom e o que é mal, o lícito e o ilícito, o justo e o injusto. Nós precisamos, então, tomar a decisão sobre o que? Qual o fundamento das minhas decisões? Qual o fundamento das minhas escolhas? Todos nós escolhemos. Alguns escolherão de maneira sábia, outros não. Alguns farão boas escolhas, outros farão más escolhas. E Jesus está dizendo, então, ser autêntico, à luz da palavra de Deus. É fazer, então, exatamente aquilo que Deus nos orienta. Temos a certeza, então, de sermos amados por Deus. Nós confiamos nele. E, por isso, nos deixamos guiar por sua palavra. O mundo prega o rompimento, a quebra da tradição. Romper. Filhos rompendo com seus pais. Siga o seu próprio caminho. Sim, é verdade que cada um de nós traz, então, tem a sua história. Mas as nossas histórias, elas se cruzam. E nós podemos, sim, aprender com aqueles que viveram antes de nós. Aqueles que nos amam. Mas, sobretudo, voltando a esta fonte primeira. A palavra de Deus. O filho faz aquilo que vê o pai fazer. Deus, pai. O filho julga conforme o juízo emitido pelo pai. Olha que palavra poderosa. Jesus enfrenta. Toda aquela turba. Jesus enfrenta os judeus. Sem medo do cancelamento. Sem medo de ser rechaçado. E outra coisa que a palavra hoje nos faz meditar, é exatamente nesse versículo quando o Senhor fala, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida. Quantas pessoas hoje estão mortas em vida. Você olha para aquela pessoa, talvez até você também se sinta assim. É como se você apenas existisse, mas você não vive. Quantas pessoas que relatam isso. Maria Raquel, a sensação é que eu apenas existo, mas que eu já não vivo. Está aqui o segredo. E o Missal vai trazer um comentário belo. A palavra ouvida é que dá a vida. Este é o momento que se opera essa ressurreição. Quando nós ouvimos a palavra, a vida é comunicada. Nós somos ressuscitados por ela. Da qual aquela ressurreição final, aquela que se dará no último dia, não é mais que desenvolvimento ou manifestação desta. O céu começa aqui. É a palavra que dá a vida. E quantas pessoas estão mortas em vida porque se distanciaram desta palavra. Lázaro sai para fora. Nós ouvimos então, não é? Em outro trecho do Evangelho, Lázaro sai para fora. Essa palavra que dá a vida, tudo foi criado por ela, tudo é restaurado por ela. Nós nos distanciamos desta palavra. Nós cerramos o ouvido a esta palavra, que é exatamente a palavra que pode nos comunicar à vida. Que é exatamente a palavra que nos faz ressuscitar. É a palavra que nos cura, que nos liberta. E toda e qualquer teoria, toda e qualquer terapia, toda e qualquer metodologia, todo e qualquer plano, todo e qualquer projeto, todo e qualquer que oferecerem por aí, que venderem para você, se se distancia desta palavra, não serve. Pode ser um paliativo, pode massagear a sua consciência, o seu ego, pode entorpecer a sua consciência, pode dar aquele efeito paliativo, aquelas medicações que a gente toma e que tem um efeito rebote depois que é duas vezes pior. Mas não resolve. Não resolve. Tudo bem. Está ok. Se você não... Não, eu não quero. Maria Raquel, eu não quero faltar as minhas decisões. Eu não quero tomar as minhas decisões com base na palavra. Para mim isso aqui soa antiquado. Para mim isso aqui é antigo. Para mim isso aqui está ultrapassado. Eu não quero. Eu vou formar a minha família de uma maneira independente. Eu vou formar a minha família, eu vou construir a minha casa sobre os alicerces modernos que hoje eu aprendo e eu entendo que a mídia coloca, que os filmes, que as séries colocam. Vai. Vai. Faz. Deus nos deu liberdade inclusive para isso. Mas e se eu te dizer? A tua casa vai cair. A tua casa vai cair. Você é livre para construir a sua casa do jeito que você quiser. Mas saiba que não existe liberdade na consequência das tuas decisões. Você pode criar os seus filhos da maneira que você quiser. Mas saiba que a consequência vai vir. E não é porque Deus é ruim, não é porque Deus castiga. É porque se eu uso morango para fazer o bolo, eu vou ter um bolo de morango. Não queira que Deus intervenha ali num morango que você usou para fazer o seu bolo, saia um bolo de manga. Não. Irresponsável aqui sou eu e você, não Deus. Entende? Então essa é a questão. Por isso que nós insistimos, nós precisamos pautar as nossas decisões na palavra de Deus, se, não é? Se e somente se. Nós queremos ter êxito. Nos nossos empreendimentos, nós queremos verdadeiramente prosperar. O que é que o salmista diz? Aquele que medita na lei de Deus dia e noite é como uma árvore plantada à beira da torrente. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo. Tudo o que ele faz vai prosperar. Isso é a palavra de Deus. Os judeus querem matar Jesus. Jesus não tem medo do cancelamento. Jesus não tem medo do julgamento dos homens, porque quem me julga é o Senhor. Eu devo fidelidade a essa palavra. Fidelidade a essa palavra. Eu não vou dizer aqui que é um pensamento da maioria, quando a gente vai de encontro ao pensamento da maioria, porque não é exatamente isso. Na ação brasileira, por exemplo, por quanto tempo a esmagadora maioria da população se posicionou contra o assassinato de crianças no ventre de suas mães? Por tantos anos, essa foi a voz da maioria. E talvez hoje ainda seja, não temos como saber a veracidade, a exatidão dessas pesquisas que saem também manipuladas. Podemos fazer essa pesquisa dentro da nossa casa. Fazer essa pesquisa aí no nosso bar e vamos nos separar aí com uma grande quantidade de pessoas que continuam sendo completamente contra o assassinato de criancinhas no ventre de suas mamães. mas ainda assim uma legislação ímpia vai ali e passa. E quando qualquer pessoa se pronuncia é porque o discurso o discurso de ódio se matar essas crianças virou um direito humano se defender a vida virou um discurso de ódio veja que o mundo como diz aí na linguagem corrente bugou o mundo a própria ciência se deixou corromper. É incrível ver esses homens dando um giro para conseguir trazer uma base científica para determinadas coisas completamente inexistentes. E aí você vê naquela manchete sai e dizem especialistas nada com coisa nenhuma. E nós vamos ficando cada vez mais confusos. é aqui é na palavra de Deus se você não quer se desorientar se você não quer se perder se você não quer se confundir é aqui é a palavra de Deus essa palavra de Deus precisa ser o norte na vida daqueles que desejam vencer a palavra de Deus precisa ser a nossa bússola o nosso GPS o nosso caminho seguro é a palavra é a palavra que dá vida e a palavra que faz viver olha que belo o missal vai dizer ainda essa palavra que mostra a dependência de Jesus do Pai nas obras no juízo na vontade a sua igualdade com o Pai expressa no vivificar no julgar no receber a mesma honra que o Pai a comunhão Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Tereza Dávila vai dizer quem ama faz sempre comunidade quem ama nunca está sozinho né a trindade um só Deus em três pessoas como que esta família que nós vemos refletida então olhamos para a Sagrada Família e podemos ver esse reflexo de um Deus amor de um Deus que que é comunidade peçamos a graça ao Senhor a luz desta palavra que os nossos relacionamentos sejam iluminados por ela que as nossas decisões sejam iluminadas por ela que a nossa vida seja iluminada por ela que sejamos sempre vivificados santificados restaurados curados e libertos pela força que há nesta palavra não se distanciei da palavra de Deus e caso você tenha se distanciado volte retorne e não tenha medo de tomar as suas decisões de construir a sua vida pautado nesta palavra tudo passa mas a palavra de Deus permanece não é? céus e terra passarão mas a palavra do Senhor não passará vem as modas vem as teorias não é? e aí passa vem algo novo mas a palavra de Deus não passa ela é a mesma ela é a mesma palavra essa mesma palavra que criou o céu a terra e tudo quanto existe não é? essa palavra ela permanece eternamente e é feliz como diz o Senhor aquele trecho do evangelho quando aquela mulher se aproxima e diz a Jesus feliz o ventre que te gerou o seio que te amamentou e o Senhor diz antes disso feliz aquele que ouve a palavra e a coloca em prática esse é feliz esse é feliz não tenhamos medo de ajustar a nossa vida de moldar a nossa vida a palavra de Deus ela é luz luz que ilumina o nosso caminho luz que clareia o nosso caminho luz que ilumina os nossos passos não nos deixemos guiar por outra voz não porque senão necessariamente nós perderemos nós fracassaremos nós nos confundiremos nós nos desorientaremos quantas vidas estão desgraçadas porque se deixaram orientar por todas essas ideologias por todas essas ideias por toda essa onda esse modernismo tá tudo errado todas essas ideias são lançadas são patrocinadas por Satanás para te destruir prometendo prometendo a você uma felicidade instantânea sabe prometendo a você um prazer que faz aumentar dentro de você esse buraco esse vazio e te faz experimentar uma morte em vida nunca nunca na história na história da humanidade do registro que temos houve uma geração que recusou-se a viver dessa maneira pessoas tirando a sua vida porque se distanciaram da palavra como um aparelho que desconecta da sua fonte e descarrega descarrega não tem força não tem bateria não tem energia não tem peçamos essa graça ao Senhor um profundo amor amor da palavra zelo não aceitemos nenhuma ideia que não esteja submetida a palavra nenhuma venha de quem vier pode vir daquele professor renomado com PH se a palavra que ele está dizendo não se submete a palavra de Deus é lixo é esterco não vale nada nada segundo Coríntios capítulo 10 versículo 5 eu submeto tudo ao conhecimento de Cristo eu submeto todo o conhecimento a Cristo Jesus aquele que deu a vida por mim que derramou seu sangue por mim que se encarnou por amor a mim que veio para me trazer de volta me conduzir a salvação é o que Pedro vai dizer não é? Senhor a quem iremos se só tu tens palavras de vida quando aquelas palavras se tornaram exigentes demais muitos abandonaram Senhor e Jesus então perguntou aos seus vocês também não vão embora mas Pedro disse Senhor a quem nós iremos só tu tens palavras de vida e muitas vezes nós nos colocamos a ouvir o conselho daquela determinada pessoa porque ela é culta porque ela é inteligente filho inteligente satanás também é o melhor eu posso até dizer a você que talvez nenhum dos anjos superassem satanás a inteligência ele foi criado como um anjo de luz o mais belo talvez nenhum se igualasse a ele a inteligência mas uma inteligência que se rebela uma inteligência que não se submete ou seja se perverte ela só serve para exatamente uma coisa precipitar no inferno não adianta se ali há inteligência mas não há virtude não há compromisso com a verdade não há pelo menos que nos busca dela posso dizer a você com segurança se afaste dessa ideia se afaste até mesmo dessa pessoa se preciso for sabedoria é disso que nós precisamos sabedoria e o temor de Deus é o princípio da sabedoria aquele que teme a Deus quando não há temor a Deus não há sabedoria enquanto fruto quanto dom do espírito quanto dom do espírito sabedoria proclamemos esta palavra pelo sinal pelo sinal da santa cruz livrai-nos Deus nosso senhor dos nossos inimigos em nome do pai do filho do espírito santo amém vinde espírito santo vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria vossa amadíssima esposa evangelho de nosso senhor jesus cristo segundo são joão capítulo 5 versículos 17 ao 30 naquele tempo jesus respondeu aos judeus meu pai trabalha sempre portanto também eu trabalho então os judeus ainda mais procuravam matá-lo porque além de violar o sábado chamava Deus o seu pai fazendo-se assim igual a Deus tomando a palavra jesus disse aos judeus em verdade em verdade vos digo o filho não pode fazer nada por si mesmo ele faz apenas o que vê o pai fazer o que o pai faz o filho faz também o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz ele mostrará obras maiores ainda de modo que ficareis admirados assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida o filho também dá a vida a quem ele quer de fato o pai não julga ninguém mas ele deu ao filho o poder de julgar para que todos honrem o filho assim como honram o pai quem não honra o filho também não honra o pai que o enviou em verdade em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna não será condenado pois já passou da morte para a vida em verdade em verdade eu vos digo está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e os que a ouvirem viverão porque assim como o pai possui a vida em si mesmo do mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo além disso deu-lhe o poder de julgar pois ele é o filho do homem não fiqueis admirados com isso porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do filho e sairão aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida e aqueles que praticaram mal para a condenação eu não posso fazer nada por mim mesmo eu julgo conforme o que escuto e meu julgamento é justo porque não procuro fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou palavra da salvação glória a voz senhor que palavra poderosa não fiqueis admirados porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do filho e sairão aqueles que fizeram bem ressuscitaram para a vida e aqueles que praticaram mal para a condenação o Missal vai dizer no seu comentário não é? a palavra ouvida é que dá a vida eterna e este é o momento em que se opera essa ressurreição da qual a ressurreição final não é mais do que desenvolvimento ou manifestação aquele que não ouve a palavra ele já se condenou já agora quantas pessoas mortas em vida mas aquele que ouve a palavra que a coloca em prática esse ressuscitou para a vida ele possui a vida em si mesmo Jesus fala eu não posso fazer nada por mim mesmo eu julgo conforme escuto e o meu julgamento é justo porque não procuro fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou uma completa dependência do Pai não tenha medo de ser dependente de Deus não tenha medo de se abandonar nas mãos de Deus diga eu não farei nada se Deus não mandar eu só farei se Deus mandar fazer se ele não mandar eu não farei e eu só farei conforme a sua palavra o demônio vai ter medo de você e o mundo vai ter medo de você e são exatamente essas pessoas que transformam o mundo o mundo não é transformado pelos filósofos pelos grandes intelectuais não pelo menos não no seu sentido positivo mas o mundo é transformado restaurado pelos santos queremos colaborar sonhamos com o mundo melhor pois bem sejamos santos ouçamos a palavra e obedeçamos a palavra seremos felizes nossas famílias experimentaram a salvação e deixaremos uma marca significativa neste mundo um legado que de fato valerá a pena nossos nomes escritos no céu para a eternidade recomendemos-nos a Santíssima Virgem Maria pelo poder que lhe concedeu Deus Pai Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém compartilhe esta palavra eu quero deixar um convite especial firma o propósito vem rezar esta semana conosco e diga eu vou dar esta semana esta semana eu quero viver intensamente a oração esta semana eu vou pro rosário da madrugada vem fazer a experiência sobrenatural que nós estamos vivendo ainda dá tempo você chegar estaremos com a presença do bispo auxiliar do Rio de Janeiro Dom Tiago estaremos com a presença também do padre Vander então será uma grande experiência tenho certeza que Deus tem reservado tantos milagres tantas graças a serem derramadas ao longo desta semana só falta você chegar com seu rosário na mão as quatro horas ali para um momento tão especial um momento muito querido pelo Senhor a oração da madrugada que tem uma grande força venha conosco aqui no nosso canal no Youtube irmã Kelly Patrícia Oficial Instituto Resed você, eu e uma multidão em oração adorando Jesus rezando o Santo Rosário faça a experiência Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro se Deus quiser Música 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 Música